Pessoal, recado rápido e objetivo. Os nossos mercados, supermercados liberados de acordo com o decreto estadual. Farmácias liberadas de acordo também com o nosso decreto estadual. Vamos seguir agora o decreto municipal, decreto 14 de 2020, que regulamenta o número de pessoas em locais fechados. Máximo 20 pessoas por locais fechados, mercados e farmácias principalmente, para evitar o número e aglomeração de pessoas. Vamos seguir que estamos no caminho certo.